Senhor Deus e maravilhoso Pai, Jesus, eu venho neste dia, Senhor, agradecer, grato a Ti, grato ao Senhor por todas as Tuas maravilhas, por todas, Pai, as Tuas bênçãos, pelas feridas, pelas perseguição, Deus, obrigado pelo dia mau, Deus, porque foi no dia mau que nós aprendemos a ser mais fieis, foi em guerras, papai querido, que nós aprendemos, ó Pai, a ficar firmes ao Teu lado, a crer na Tua promessa, Pai, a acreditar, meu Deus querido, que dias melhores virão e que os dias ruins, os dias difíceis, ó Deus, passará. Eu agradeço, Deus, ao Senhor, por tudo, por tudo, pelas percas, pelos ganhos, meu Deus, porque, papai querido, eu aprendi, meu Senhor, que te servir não é só na bonância, não é só quando a porta está aberta, não é só quando estamos saudáveis, mas eu aprendi, Pai querido, a te adorar, a te servir perdendo, sofrendo, gemendo, às vezes esbagaçada, mas até aqui o Senhor nos ajudou, por isso, Pai, eu quero agradecer neste dia, por esses quatro anos da igreja pentecostal, paz e amor, eu quero agradecer por cada alma que ali te aceitou, eu quero agradecer por cada vida, Pai, que ali esteve, e até mesmo por aqueles, Pai, que nos criticam, que fala mal de nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos perdoe, Pai, porque eles não sabem o que fazem, tenha com eles compaixão e tenha com eles misericórdia e que o Senhor abençoe, Pai, esta data e que a igreja venha crescer e que a igreja venha desenvolver e que a igreja venha ser obediente, Pai, obediente, meu Deus, e não se contaminar, ah, Deus, não se contaminar, conservar a sã doutrina, conservar a verdadeira palavra, conservar o evangelho, Pai, verdadeiro, que confronta o pecado, que confronta o corrupto, ó, Pai, ó, Deus, obrigada, por isso eu venho nesta manhã orar, 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 porque o coração está alegre, a alma está alegre, e eu sei que hoje muitos estão alegres, e muitos vão se alegrar, porque o Senhor Deus preparou aquele toque que só Ele tem, aquele toque que só Ele toca, é o toque de alegria, é o toque de paz, é o toque de consolo, é o toque de liberdade, é o toque de amor, é o toque de santificação, é o toque de restauração, arabaxéia, xeneque, ei, que mando, e que mando, faço, rebidicou, ei, que canto, é, manda, gata, ai, Espírito Santo, Espírito Santo, Alcance esta vida agora, meu Pai, que estás, meu Deus querido, neste momento, Pai, a escutar, meu Deus querido, esta humilde oração, eu intercedo aqui, Papai querido, com as minhas palavras, o Senhor intercede no reino espiritual, ó Pai, até concebidos, inexplicáveis, ó Pai, ó Deus querido, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito da verdade, sem goto é justiça, Pai, faz justiça, meu Deus querido, pelo Deus ungido, faz justiça pelo Teu povo, ó Pai, faz justiça, meu Deus querido, pela igreja, faz justiça pela igreja, e enquanto eu oro aqui, olha que coisa linda, andara, bacia, deria, sai, eu vejo quando o céu se abre, andai, e couve, e ri, mandei, manda, gassabria, andaro, rede, manda, ocássia, ai, olha aí, enquanto nós oramos, o Senhor abre o céu, e quando o Senhor abre o céu, o Senhor dá ordem, ordem em prol daquele, aleluia, que confia no Senhor, que está voltado para o Senhor, com a sua alma, com a sua pureza, e a sua verdade, ai, eu vejo ele dar ordem a anjos, olha que lindo, aos querubins, ao cavaleiro do céu, e ele próprio, ele cavolga sobre esta terra, ai, andei, assúbia, ele limpa, ele purifica, ele santifica, ai, porque foi ele próprio quem deu uma própria vida, o inimigo anda querendo controlar, querendo comandar, querendo plantar, ódio, querendo plantar raiva, contenda, ira, ganância, ai, meu Deus, mas o Senhor é Deus, para neutralizar, para afastar, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia deste mundo, meu Pai, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, Pai, ajuda, Pai, nos avaltar, o nosso olhar, a nos dedicar ao Senhor, enquanto ainda podemos achar a Tua palavra, enquanto ainda a trombeta, a trombeta não tocou, mas está prestes a tocar, Senhor da glória, não deixa nós ficar iludidos, confundido, apenas com as coisas deste mundo, Pai, apenas, meu Deus, com o que tem neste mundo, porque é o que tem, meu Deus, reservado, para aquele Pai que vencer, para aquele Papai querido, Espírito Santo, que não se contaminar, ah, meu Deus querido, é muita riqueza, porque as ruas são de ouro, as águas são cristalinas, a gente vai morar com o rei dos reis, a gente vai olhar a face dele todo dia, ai, Jesus querido, Jesus amado, amigo Espírito Santo, Deus de poder e Deus de glória, Deus de poder e Deus de santidade, oh, Deus querido, limpa as mentes, os olhos, os corações, meu Pai, e faça, meu Deus querido, uma plantação de amor, uma plantação de verdade, Pai, uma plantação, meu Deus querido, de rejeição, meu Pai, ah, meu Deus, quantos estão sofrendo, porque Papai querido, Espírito Santo, não deixou o Senhor lavar como tem que ser lavado, não deixou o Senhor Jesus arrancar, o que tem que ser arrancado, Pai, chama, abre a sebre, a couve, a caia, depressão, vai embora, opressão, vai embora, frieza espiritual, vai embora, vai embora, vai embora, da vida desse irmão, vai embora, dessa congregação, vai embora, dessa cidade, frieza espiritual, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ajuda esta vida, Pai, a se recuperar, a se arrepender, Papai querido, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaram, Senhor Satanás não é bobo, Ele está trabalhando disfarçadamente, e há muitos enganados, ó Pai, há muitos enganados, Senhor, contaminados, ó Pai, e precisa acordar, precisa se arrepender, meu Pai, ó Deus, olha a adoração, apenas com a boca, mas o coração está longe, Pai, ah Deus, o coração está longe, então toca agora, meu Pai, e faz, Pai, uma limpeza, porque precisamos estar preparados, para sermos arrebatados, ó Pai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, visita esta família, visita este lar, visita esta vida, tem misericórdia, tenha compaixão, meu Pai, tenha piedade, Senhor, tira essa angústia, essa pessoa está angustiada, essa pessoa está entristecida, meu Pai, porque tem sido atacada pelas trevas, mas eu peço ao Senhor, vá broqueando as trevas, vai, vai restaurando a paz desta pessoa, vai restaurando a alegria deste lar, ó Pai, porque Papai querido, Espírito Santo, nós precisamos é de Ti, Pai, o Senhor é Deus e resolve tudo, o Senhor é Deus, Papai querido, e resolve tudo, ó Pai, então põe as Tuas mãos poderosa, põe as Tuas mãos milagrosa, liberta, meu Deus, salva, transforma, Papai, liberta, salva, transforma, Senhor, quebranta os corações endurecidos, é manhã de a quebrantamento, é manhã de a quebrantamento, é manhã de a quebrantamento, Jesus quer ter um encontro contigo, ó, Jesus quer bater um papo contigo, ó, Jesus quer falar contigo, ó, saia do mundo agora, se desliga do mundo agora, entra pro quarto e fecha a porta, 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 Jesus tem uma palavra, Jesus tem uma direção, tu não está sozinho, Jesus está contigo, ó, Jesus pelejará por ti, Jesus pelejará pela tua causa, Jesus pelejará pela tua vida, Jesus vai curando agora, os enfermos, meu Pai, cura os enfermos nesta manhã, vai curando de diabetes, de câncer, tiro, artrói, artrite, dor no nervo, cisto, que estava no corpo agora, vai bater, retirar, bater, repreando por aquele que é grande, por aquele que é maior, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai agora mexendo na bexiga, no intestino, ó, Pai, ó, Deus, na garganta, aonde estiver uma enfermidade agora, eu repreendo em nome do meu Senhor, batem, retirada, agora, 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 o toque da cura, o toque da cura, o toque da cura, Senhor da glória, esta pessoa, Pai, que está no meio desse problema, Pai, olha a bola de neve que esta pessoa está metida, Pai, olha as dívidas, Senhor, olha, Papai querido, desemprego, Pai, abre a porta agora, porque o Senhor é socorro bem presente, ó, Pai, o Senhor é socorro bem presente na tribulação, faz o teu milagre, meu Pai, manifesta teu poder, Jesus, e eu coloco, Deus, cada alma deste mundo, Pai, cada vida deste mundo, Jesus, na tua presença, destrói o mal, destrói, Pai, o mal, fecha as feridas, Senhor, repreenda essa palavra que esta pessoa ouviu, que machucou, que feriu, meu Pai, repreenda, ah, Jesus, ajuda ela a perdoar o perdão, libera perdão, libera perdão, e deixa Jesus responder por ti, Ah, e eu quero te dizer nesta manhã, a palavra de hoje é, Jesus responde por mim, Jesus decide por mim, Jesus vai falar por mim, e a justiça ele fará, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que Deus abençoe você, ouvinte desta oração, que Deus abençoe os irmãos da igreja pentecostal, paz e amor, parabéns, estamos aí com quatro anos, aleluia, e quero ficar em pé, e eu quero que você fique de pé, clamando, orando, buscando, servindo ao Senhor, com verdade, com sinceridade, até a vinda de Jesus, um ótimo dia, e que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que você seja um servo e uma serva do Senhor, temente, que serve na perca, que serve na tristeza, que serve a todo tempo, com amor, com zelo e com fidelidade, seja fiel a Deus, não troque Jesus por nada, por nada, por nada, fica firme, porque ele lhe dará vitória, eu sei, bom dia e a paz do Senhor Jesus.